E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho, com o método RISO de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo, você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo, para fazer parte do método RISO de aprendizagem. Questão número 22. A oração, se os sintomas persistirem, que expressa, olha só, tema muito recorrente, esse C, que indica uma condição, pode ser correta e coerentemente, mantendo, ficando correta e manter a lógica, reescrita como? Caso os sintomas persistam. Vamos pegar lá, na linha 68, está do lado de cá, linha 68, ele colocou assim, último parágrafo. De acordo com a psicóloga, eu vou parar só um pouquinho, vocês estão vendo que ao resolver as questões de gramática, eu volto e leio o texto? Para resolver gramática, eu volto e leio o texto. Por isso que eu deixo a interpretação por último, porque eu já estou diluindo a interpretação, de maneira mais diluída, eu já estou entendendo aquilo que está sendo dito. Por isso que eu acho que é mais estratégico, é menos cansativo, a gente primeiro ir para a gramática e depois voltar para a interpretação. Tudo bem? Então, ó, último parágrafo. De acordo com a psicóloga, algumas práticas ajudam a controlar a ansiedade e, consequentemente, diminuem as chances de fobias e transtornos se intensificarem. Porém, se os sintomas persistirem, é importante buscar ajuda. Se persistirem, é caso, persistam, sim ou não? Então, sem sombra de dúvidas. Está vendo o sol? Estou te falando que o método Risa resolve. Clique no link que está logo aqui abaixo. Sempre que der para tirar o C e colocar o caso, é porque é uma conjunção condicional. Eu posso substituir o C pelo caso sem nenhum problema. O único cuidado que temos de tomar é com relação ao verbo. Porque ao colocar o caso, vou até colocar da seguinte forma, ó. Ao colocar o caso, esse verbo tem de ir para o subjuntivo. Caso, persistam. Já vou até aproveitar. Eu sei que não é o que ele perguntou, mas eu quero dizer. Se os sintomas persistirem. Se é uma condicional, é uma oração subordinada adverbial condicional. A próxima é a principal. E comentamos em questão anterior, que quando a gente tem oração adverbial e depois a principal, está na ordem inversa e essa vírgula é obrigatória. Só aproveitando para comentar. Tá bom? Ele não perguntou, mas só aproveitando. Então, dá para tirar esse C e colocar o caso? Sim ou não? Então, indica. Vamos por partes. Esse C indica a condição? Sim. Pode ser correta e coerentemente reescrita. Caso os sintomas persistam? Sim. Certíssimo. E tema de altíssima relevância. Você tem de saber esse C, partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujeito, as conjunções. Vimos que caiu agora há pouco aqui, como partícula apassivadora, como pronome reflexivo. Então, se está em dúvida, precisa voltar na aula do método para poder retomar, confirmar e não esquecer de jeito nenhum, porque isso aqui é um tema de altíssima relevância para a Banca Quadrics. Perfeito? Muito bem. Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui, é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado, vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então, não vá embora de jeito nenhum, sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISE de aprendizagem, eu preciso repetir, meu povo, em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço, tchau, tchau.